O ano era 2022, sendo mais precisa, a primeira semana de fevereiro, quando sofri o acidente mais solitário da minha vida. Hoje, carrego sequelas que me aborrecem, perda de memória e recente, falha na adicção e dificuldades na eloquência. Conforme o tempo tem passado, graças a Deus, muitas memórias têm retornado, de forma encriptada. Além de todo aprendizado e maturidade repentinos, decidi que esse canal será o registro de todo o mapa de quem eu sou. Verde Serei sua mais nova amiga sem rosto, e espero que possamos caminhar juntos nessa experiência estranha e bonita que é a vida. Vamos dançar juntos, essa valsa em preto e branco. Obrigado. 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 Obrigado.